Música A nova plataforma foi desenvolvida exclusivamente para o público feminino e atende tanto as motoristas quanto as passageiras que ficam bem mais à vontade usando esse tipo de serviço A Ana já passou por situações constrangedoras quando o motorista era do sexo masculino Com essa nova alternativa, ela se sente mais segura em circular pela cidade Alguns motoristas de outros aplicativos ficavam fazendo insinuações Tipo assim, hoje o dia está tão ensolarado, você não vai aproveitar ou o marido não deixa, ou seja, se insinuando para saber se eu era casada ou não E fora outras situações também constrangedoras que a gente acaba passando Acho que a gente precisa se locomover de um ponto para outro Então a Lady Drive veio como uma solução para esses casos A Carla é motorista de aplicativo há dois anos E nessa função também já sofreu assédio Por conta disso, resolveu migrar para a Lady Drive O fato do homem, ele não respeita, né? Então por ele ver que é só uma mulher dirigindo Ele não quer ir na cadeira de trás, ele quer sempre ir na cadeira da frente Então assim, fica uma situação constrangedora, né? E homem, hoje em dia, ele não respeita, né? Então se ele vê uma facilidade, ele quer abusar daquele momento Então foi isso que me fez migrar Esse shopping na zona centro-sul da cidade apoia a iniciativa E reservou um espaço especial para receber as mulheres que vão utilizar o Lady Drive A cliente chega e ela não fica exposta na rua Então ela vem até o estacionamento e acessa o shopping E quando ela sai do shopping, ela pede o aplicativo dela, o transporte dela E tem um banco para ela sentar, fica no conforto do ar-condicionado Então é uma segurança e um conforto para os nossos clientes Que nós estamos aí em parceria com a Lady Drive oferecendo O aplicativo já tem 700 mulheres atuando na cidade Além de dar mais segurança para as passageiras Também é uma alternativa de renda para as motoristas de aplicativo Música Trabalha exclusivamente o empoderamento da mulher A segurança da mulher E abre uma oportunidade de trabalho fantástica para as mulheres empreendedoras Principalmente nesse momento de pós-pandemia A gente espera que no máximo daqui a dois meses A gente já supere a casa de mil mulheres trabalhando na cidade de Manaus O aplicativo pode ser baixado na plataforma Android e iOS Tanto para as passageiras que desejam utilizar o app Quanto para as mulheres que quiserem trabalhar nessa modalidade Você viajando com mulheres, você se sente mais confiante E mais segura Tanto para mim quanto para minha filha Que eu tenho uma filha adolescente também Então ela também vai ser beneficiada Thais Magalhães para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas Música 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 Música